Olá meus amigos muito bom dia estamos iniciando mais um TV Mar News hoje quinta-feira aquela quinta-feira de TBT dia 14 de setembro de 2023 e eu o canhão Viderlan Araújo estarei ao seu lado na próxima meia hora em um programa também dinâmico um programa um pouco mais slim mas bem objetivo também na sequência da programação da TV Mar Canal 525 pela Net Claro para os assinantes em Maceió e na região metropolitana e também através do nosso aplicativo TV Mar que você pode nesse exato momento baixar para seu smartphone e acompanhar a nossa programação agradecendo também todo o carinho e toda a audiência abraçando o pessoal do portal gazetaweb.com aquele que é o mais completo portal de notícias de Alagoas pessoal está na redação nesse exato momento também nos acompanhando sempre mandando informações também importantíssimas contribuindo com a movimentação do nosso departamento de jornalismo que tem aí o comando na direção da Patrícia Barros toda a equipe na retaguarda receba o nosso forte abraço pessoal da produção também para a realização deste de mais um programa líder em audiência na grade de uma emissora genuinamente alagoana que faz parte também dos veículos da organização Arnonde Mello como de costume nós vamos abrir o programa de hoje trazendo os destaques da Gazeta de Alagoas 88 anos de tradição credibilidade e compromisso com a notícia Paulo anuncia parcerias com chineses governador aguarda investimentos para consolidar melhorias em mobilidade tecnologia e agricultura familiar câmara aprova texto base de projeto da mini reforma vamos subir aqui rapidamente para dar uma olhada no topo no topo no topo tá certo no topo aqui da Gazeta de Alagoas isso na mini reforma eleitoral tá detalhes na página 5 tá informação também quem tinha para você que acompanha que é assinante através desse conteúdo digital atualizado diariamente governo comemora o mês de agosto menos violento de série histórica detalhes na página a 3 morais fala em turba golpista e volta para condenar o primeiro réu de 8 de janeiro a 17 anos é uma manchete bem contextualizada relator do processo o ministro Alexandre de Moraes voltou ontem para condenar a Aécio Lúcio Costa Pereira há 17 anos de prisão pela invasão depredação de prédios públicos durante os atos golpistas de 8 de janeiro já o ministro Nunes Marques no dia primeiro no primeiro dia de julgamento do STF absorveu o réu dos crimes mais graves todas as informações a respeito desse assunto na página a 2 entidade alerta sobre possível surto de meningite em Maceió esse também está entre os temas do programa de hoje e amanhã também traremos uma repercussão muito grande também a respeito desse número de casos de meningite aqui na capital alagoana Lula em poça ministros em evento com Lira participação aí do deputado federal e presidente da câmara Arthur Lira diante dessas situações em uma movimentação no cenário político né os ministros André Fufuca do esporte Márcio França de micro e pequenas empresas e Silvio Costa Filho que é ministro de portos e aeroportos foram empossados ontem em cerimônia fechada no Palácio do Planalto e sete destinos né Arnaud Borges lança novo EP em show que abre a temporada do projeto Quinta no Arena todas as informações você acompanha aqui na Gazeta de Alagoas Tradição, Credibilidade e Compromisso com a Notícia. O número de casos de meningite para abrir aqui no TV Mar News tem também gerado uma certa dúvida na sociedade principalmente algumas pessoas já começam a apresentar um certo receio para o convívio com pessoas em ambientes abertos diante desses casos recentes. Rogério Costa que faz parte da Mix Maceió e também do portal Gazeta Web.com traz agora como primeira novidade aqui no TV Mar News de hoje essas informações. Nós estamos aqui à porta do Hospital de Doenças Dr. Elvio Alto o chamado HDT. A Sociedade Alagoas de Infectologia alerta para a possibilidade de um surto de meningite meningocócica em Maceió. A Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu o alerta da Sociedade Brasileira de Infectologia em Alagoas e esclarece que as equipes de vigilância em saúde aqui na capital estão avaliando dados técnicos para definir a situação epidemiológica por aqui. A meningite pode ser causada por várias bactérias o meningococo e pneumococo. Sintomas como febre alta, mal-estar, vômito, dor de cabeça forte no pescoço, dificuldade para encostar o queixo no corpo e o surgimento de manchas vermelhas na pele podem indicar a doença. Dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam que de janeiro a julho deste ano já foram confirmados 41 casos de meningite na capital. Destes, 7 de meningite meningocócica. Em todo o ano passado foram 33 casos confirmados e 2 de meningite meningocócica. A baixa adesão à vacinação pode ser uma das respostas para a possibilidade da existência desse surto aqui na capital. Vale salientar que o SUS oferece quatro tipos de vacinas que protegem contra as meningites e todos os seus subtípulos. Olha, e como cidadão não custa nada reforçar, né, passar esse alerta. Nós não podemos minimizar, né, importância enorme para o tratamento, cuidado, prevenção da sociedade sobre esses casos. Não podemos tratar como casos independentes, casos isolados, esse tipo de situação com pessoas infectadas em Maceió e por esta razão a TV Mar Canal 525 vai continuar acompanhando os fatos, ouvindo especialistas nos próximos dias para poder trazer, né, detalhes, né, informações para a sociedade sobre esse número de casos de meningite, principalmente aqui na capital alagoana e nos próximos programas nós vamos trazer novidades com a participação de especialistas aqui conosco, ou no estúdio ou nas matérias externas feitas pelo repórter Fernando Palmeira ao lado do Chico Nogueira. A Secretaria de Estado da Segurança Pública coordena hoje mais uma ação da Operação Chamar de Combate ao Feminicídio e à Violência Doméstica e Familiar, Violência Familiar aqui no estado de Alagoas. O repórter Rogério Costa acompanhando toda a movimentação traz mais detalhes desta operação que tem um papel relevante para a sociedade e que tem sido deflagrada esta operação em todo o país. A Operação Chamar cumpre mandados contra suspeitos de cometer crimes contra mulheres. Trata-se da participação de Alagoas em uma campanha, em uma operação nacional desencadeada pelo Ministério da Justiça, também com o Ministério das Mulheres, a Secretaria das Mulheres de Alagoas também está engajada, o aparato de segurança do estado está nas ruas exatamente para combater o feminicídio. Exatamente 140 policiais das forças de segurança do estado estão empenhados nesse instante em cumprir mandados de busca e apreensão. participa desse dia de vários segmentos do aparelho de segurança do estado. O nome Chamar é um nome hebraico e faz referência ao ato de cuidar, zelar, guardar, proteger, viabilizando uma atuação integrada nesse momento entre as forças de Alagoas e o restante do país. A operação transcorre em todo o território nacional e visa exatamente combater com ações repressivas e preventivas os feminicídios em alta, infelizmente, no Brasil. Pois é, uma operação que tem um caráter relevante, como Rogério Costa colocou, ele atuando pela Mix e pelo portal Gazeta Web, pela Mix Maceió, trazendo detalhes e uma operação que tem sido realmente cumprida em vários países, em todo o país, vários mandados de busca e mandados também de apreensão em pessoas envolvidas, principalmente em processos abertos relacionados a crimes contra a mulher. E, naturalmente, estamos vivendo também uma onda hoje em que esses números têm crescido e que exigem a participação do Poder Judiciário, aliado às forças de segurança, para poder manter a ordem e garantir a integridade humana, que isso acaba sendo o maior ponto e o mais importante nessa discussão sobre esse assunto. Olha, um caso triste aconteceu no sertão de Alagoas. Dois irmãos foram assassinados após um deles ter esbarrado sem querer no autor do crime, na cidade de Santana do Ipanema, na última terça-feira. As imagens mostram, né, fotos aí dos dois irmãos, né, que vieram a óbito. Eric Alves da Silva tinha 18 anos e Lucas Matheus da Silva, 22. Há duas semanas, eles estavam no ônibus escolar, quando esbarraram sem querer no suspeito, gerando uma discussão. O homem de 26 anos planejou e efetuou o crime a golpes de faca. Em seguida, fugiu para a Calindé do São Francisco, em Segipe. Ele foi preso ontem e encaminhado à prisão para poder cumprir, como manda a lei aqui no estado de Alagoas. É triste, né, e aí nós vamos estender aí nossos pêsames para as famílias nesse momento, né, para a família necessariamente, para a mãe desses dois jovens que encerraram prematuramente essa sua passagem neste plano diante desse ato bárbaro no sertão de Alagoas, né, na cidade de Santana do Ipanema. Outro assunto também que tem tirado o sossego principalmente das pessoas que moram próximos, próximas às regiões que têm bares, comércio e que residem também em muitos locais na parte baixa de Maceió, é aquela chamada moto adulterada, que faz aquele barulho que muitas vezes incomoda, sim, principalmente para quem tem criança em casa, para quem tem animais e que acaba muitas vezes provocando uma situação de muita movimentação e desconforto para você e para sua família. Aquele barulho muito forte acaba sendo também uma infração grave de trânsito, para quem não sabe, tá? E o Fernando Palmeira conversou com o Nicolas Albuquerque, que é o subcoordenador do grupo de pronta resposta do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, DMTT, a antiga SMTT, para poder explicar que tipo de crime e como o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito aqui de Maceió tem fiscalizado para diminuir esse número de infrações cometidas no trânsito. Tem um exemplo aí que já passou a ser clássico de um pai de um filho autista que se angustiou muito porque passou uma moto num barulho terrível e aí não só a saúde humana, o idoso, a gestante, enfim, os hospitais, mas também o ecossistema, o ambiente precisa de proteção e aqui nós estamos ao lado de um especialista do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, Nicolas Albuquerque, que nos fala sobre a campanha Ruído Zero. Bom dia, a operação Ruído Zero, ela teve início no dia 9 de agosto, né, no mês passado, a gente já concluiu 16 etapas, né, da operação em vários bairros, né, da capital. Foram mais de 1.500 abordagens já efetuadas, cerca de 700 autuações, dentre elas a do escapamento, né, que tem problema no barulho, no ruído. Foram 18 já autuações feitas do tipo, dessa questão do escapamento que fica sem o silenciador, causando muito barulho e incomodando as pessoas por onde passam. Autuado o condutor, o que é que pode acontecer com ele em termos de penalidades? Pronto, na operação o DMTT visualiza, além do escapamento, né, que fica com o silenciador comprometido, ineficiente, inoperante, a gente constata através da fiscalização do agente de trânsito ali, ele pode também estar com um buraco no escapamento, isso causa um ruído, a gente pede para dar uma acelerada nas motos e constata ali, aí é lavrada a infração de natureza grave, a multa é o valor de R$ 195,00 e é dado um recibo para que a pessoa, no prazo de 15 dias, leve a sua motocicleta, o seu ciclomotor, a sua motoneta ao DMTT para verificar que o reparo foi feito, a troca do silenciador foi efetuada e aí o condutor é liberado. Caso ele não apareça nesse prazo de 15 dias, fica no campo observação do CRLV, que é o documento do veículo, essa observação e caso ele seja pego novamente na fiscalização, como reincidente, aí o veículo é removido para o depósito. A exemplo da lei seca, parece-me que os viciados em álcool não deixam de beber ao volante e no caso de tantas recomendações para evitar o ruído nas ruas, nas vias, nas rodovias, como é que se deve fazer, o que é que realmente o DMTT tem feito para coibir? As blitz estão aí acontecendo para coibir esse tipo de abuso? Isso, as blitz elas acontecem quase que dinheiramente, é uma preocupação da Prefeitura de Maceió, do próprio Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, com esse tipo de situação, duas, três vezes na semana está ocorrendo essas operações e inclusive a gente não só visualiza a situação do problema de escapamento dos veículos, muitos condutores também inabilitados, sem a CNH devida para conduzir esse tipo de veículo e aí é feita uma autuação que é de natureza gravíssima e vezes três, então chega a R$ 880, uma multa para esse tipo de infração que é dirigir sem habilitação para motocicleta. Nicolas Albuquerque, você na condição de subcoordenador do grupo de pronta resposta do DMTT, que recado deixa para aqueles que insistem em fazer barulho perturbando a ordem e as leis do trânsito? Antes de tudo, é bom observar a questão de consciência de cada um, porque creio que ninguém gostaria que estivesse no seu repouso, o seu pai, sua mãe, o seu avô e sua avó, idosos, pessoas com autismo, com algum tipo de doença que precisam de um repouso, que precisam de uma situação em casa, de conforto e passe esse tipo de veículo com um barulho excessivo incomodando as pessoas. Então, antes de tudo, a gente pede consciência de cada um, porque a fiscalização vai estar quase que diariamente vendo esse tipo de situação e aí vai doer no bolso se a gente flagrar essa situação do escapamento com problema com inoperância ou ineficiência nas ruas de Maceió. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Ardônia de Mello, no canal 525 NET. Claro. Muito bem, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui do TV Mar News, nós vamos dar uma passada agora no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, que traz como destaque em sua capa, comissões da Câmara de Maceió, aprova aumento de 25 para 27 vereadores. Nós vamos trazer esse material daqui a pouco, tá certo, no terceiro bloco do TV Mar News. Condutor que atropelou estudantes disse que só escandeou o rosto, ou seja, o sol, na verdade, acabou prejudicando a visão dele. Ele prestou depoimento na manhã de hoje, isso é em relação àquele caso na Serra das Pias, ali próximo à Palmeira dos Índios, tá? Vamos descer aqui rapidinho, Emerson, por gentileza. Apesar disso, ele deve responder por homicídio doloso, já o motorista que o ajudou na fuga deve ser enquadrado por favorecimento pessoal, né? Um jovem morreu nessa oportunidade, os estudantes foram atropelados e um deles veio a óbito, um residinho em Palmeira dos Índios na oportunidade. Cadetes são expulsos após sexo na academia da Polícia Militar de Alagoas. É realmente uma coisa que nos surpreende, né? Mas a punição veio, não veio? Expulsos, na verdade, né? Por praticar sexo na academia, com tanto canto, meu irmão, para praticar sexo, vai praticar na academia, fica difícil. Bom, essas e outras informações você encontra no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Nós vamos agora a um rápido intervalo, na volta nós vamos trazer o Momento Seguro. Hoje é quinta-feira, dia de Dijail da Almeida, para poder trazer detalhes sobre situações relacionadas ao seguro e para aquilo que você também tem interesse, né? Em contratar ou tirar dúvidas antes de contratar, na hora de contratar. Daqui a pouco, depois do intervalo, Momento Seguro com o Dijail da Almeida, aqui no TV Mardilhos. Música 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 Obrigado.